Nossa senhora... Olha a Nézio! Ô Marzinho, né? Vai, vai lá, vai lá. Ó Marzinho, o Anésio está mandando um abração a todos da Jovem Pan. Ó, ô Marzinho, o vô Anésio está mandando um abração pra todos da Rádio Jovem Pan. Ó, ô Anésio! Ô Marzinho! Ô Marzinho! Ô Marzinho! Ô Marzinho! O vô Anésio está mandando um abração pra todos da Rádio Jovem Pan. Aê, vamos de novo, hein? Meus amigos, criamos um grupo no WhatsApp pra dar brindes e conteúdos exclusivos do Vovó Anésio. Clica no link do nosso perfil. Meus amigos, participe do nosso grupo porque você não vai arrepender. E aí, vamos lá. Tchau!